E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vocês sabem que quando eu apareço aqui é porque hoje é aula de educação física, né? E não tem como começar a aula de educação física sem se alongar. Hoje vocês vão precisar de um bastão, um cabo de vassoura da mamãe, ela pede pra ela desenroscar pra vocês. A gente vai precisar de um cabo de vassoura, a nossa garrafa de água, né? Vocês já tomaram água hoje? Eu vou tomar um pouco aqui da minha, vocês também, tomem, aproveita e tomam um pouco agora. Já estou prontíssima. A gente vai precisar então do cabo de vassoura, um espacinho e bora. Então pega lá o seu cabo de vassoura, eu vou esperar vocês e a gente vai se alongar, beleza? Então, galerinha, eu já tô aqui, ó, com os meus cabos de vassoura, com meus auxiliares, aqui minha sobrinha Hanna. Oi, gente. Meu primolinho. Oi. A gente vai fazer aqui, vocês sabem, beleza? Vamos lá? Primeiro a gente vai jogar lá na frente, o cabo, jogar lá na frente, além disso. E agora tem que colocar lá no pé, bem retinho, tá aí, sem dobrar o joelho. Ok? Volta lá uns 10 minutinhos. Prontinho. Foi só. Bom, agora a gente vai jogar lá em cima. Vem lá em cima e pro lado. Desce tudo. Desce tudo. Do outro lado. Desce tudo. Agora a gente vai jogar tudo lá, mas a gente vai ficar com a mão na frente, o outro lá atrás. Do outro lado. novamente e o que é que tu faz, e troca uma figura. Vamos fazer uma aqui em cima... Ana... Volta, troco de palco... E a gente vai colocar aqui atrás de uma foto... E a gente vai colocar aqui atrás... Vamos curar essa mão aqui, ó. A gente vai mexer só o nosso pé. Tem que ficar só assim. Só o nosso lado, hein? Ó. Do outro lado. Muito bem. Muito bem, galerinha. Agora vocês já estão alongados e podem dar continuidade na aula de vocês. Até a próxima. Olá, galerinha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula? Nessa videoaula, galerinha, nós vamos trabalhar com a disciplina de Educação Física, como vocês já sabem, pelo alongamento da professora Amanda, né? Então, depois que vocês realizaram esse alongamento da professora Amanda, a prof vai explicar como é que vai ser a atividade proposta de hoje. A atividade proposta de hoje vocês podem fazer em dupla, ou em trio, ou mais pessoas. Vocês vão precisar de um copo que seja de preferência de plástico, tá? Pode ser até copo descartável. E de um rolo de papel higiênico. Dentro desse copo precisa ter um pouquinho assim de água, só para dar um pezinho dentro do copo, tá? Qual que é o objetivo dessa brincadeira? Vocês vão abrir o rolo de papel higiênico em uma mesa, no comprimento de uma mesa, e vão colocar o copo lá na pontinha do papel que ficou. Aí vocês vão puxando o papel higiênico sem derrubar o copo, sem rasgar o papel, e sem derrubar a água que tem dentro do copo. Ganha quem conseguir chegar com o copo primeiro, pertinho de você, aqui onde você foi enrolando o papel higiênico, sem derrubar nada, sem acontecer nenhuma tragédia dessa, tá? Só que assim, vocês sabem que uma desculpa a gente acaba ficando meio eufórico, né? A adrenalina corre solta ali, mas mesmo assim tem que se concentrar e não deixar a água cair, não deixar o papel rasgar e não deixar o copo cair com a água, tá? Então cuidado ali na hora de puxar muito forte, que por causa do peso do copo, o papel higiênico pode rasgar. A prof falou que de preferência um copo de plástico, porque o indivíduo já é muito pesado, é capaz que rasgue o papel higiênico na hora que você estiver enrolando, daí pode ser que estrague a brincadeira, tá bom? Mas a brincadeira é essa brincadeira de hoje, tá? Não esqueçam de compartilhar lá no Diário Escola como é que foi realizar essa brincadeira. Na sequência aqui eu vou deixar um vídeo pra vocês verem como é que faz certinho. Claro que eu tive que fazer sozinha porque eu não tinha ninguém pra brincar comigo. Mas aí na casa de vocês chama alguém pra brincar com vocês que vai ser bem divertido, tá bom? Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho